O que me surpreende sempre é o encontro com pessoas que me perturbam, que me inquietam. Isso acontece na escola e deveria acontecer mais e acontece na vida fora. E nunca se perdem em conhecer, nem nunca se perdem em aprender e nunca se perdem em fazê-lo numa altura que é a altura própria para fazer, pelo menos. Eu pensava que a universidade era algo, assim, um terror. No secundário, estava relaxada a fazer as coisas, normal, não sentia que tinha muita coisa para fazer, geria bem o tempo. Agora, o que se sente, essencialmente, é o tempo a passar mais depressa. Precisava ter mais tempo para conseguir fazer as coisas com mais calma, por isso tenho de me organizar mais. Já estamos mais próximos do mercado de trabalho e é muito cão para o mesmo osso, como eu costumo dizer, e então sempre há uma certa competitividade. Mas eu acho que é bom e as pessoas que estão habituadas a isso, há pessoas que reagem a essa tal competitividade, eu sou uma delas e não encaro isso como uma dificuldade. Eu faço nessa contemporânea e acho que, se calhar, não sei, a versatilidade, o improviso, acho que é importante e a criatividade. É muito mais fácil dizer do que depois fazer. Porquê? Porque existe trabalho e existe decisões. Eu chegava, quando estava na universidade, a fazer uma coisa que era mais ou menos surreal, mas cada um faz as coisas que faz. O compromisso era estar ali, a estudar até à menor tempo, mas tinha que ir dançar, tinha que fazer uma qualidade física, tinha que dançar, gosto de música. Voltava às quatro e continuava a estudar. E o que resultava? Mas era eu. É um atalho, na verdade, mas é um atalho imoral e eu acho que nós podemos fazer o que fizermos desde que o façamos sempre com moralidade, no fundo. E eu acho que isso nunca é uma boa opção, porque às vezes mais vale nós mantermos a nossa dignidade e o respeito por nós próprios e pelos outros também, do que estarmos a enverdar por esses caminhos mais sujos, digamos. Nós fizemos muitos trabalhos de grupo e isso também é muito bom, porque a relação com os outros, nós, ao longo da nossa vida toda, vamos ter de lidar com as outras pessoas. Isso é muito importante, aprendemos cedo e apostarmos nisso. Continua a valer apenas esforçar-se, ponto, sempre. É claro que não há comparação entre aquilo que era de antes, a garantia que uma licenciatura dava e aquilo que é agora a garantia que uma licenciatura dá. Ter algo que comprove que nós temos um curso ou qualquer coisa que nós fizemos ao longo da vida é importante, mas o mais importante é mesmo aplicar isso, como é de explicar. Eu posso tirar, por exemplo, um curso de inglês, mas o importante não é dizer que tenho lá o curso, o importante é eu saber falar inglês. Eu acho que isso é o mais importante, é nós conseguimos fazer sem ter lá a dizer que fizemos. Nós temos mesmo que saber e praticar. Sou muito curioso, procuro sempre conhecimento em todo o lado. Eu acho que o mundo é uma fonte de conhecimento gigantesca e nós somos privilegiados porque temos acesso a imensa informação de uma forma quase instantânea, à distância de um clique. E nós temos de aproveitar não só aquilo que os professores nos dizem para estudar, não só aqueles livros que nos são indicados, nós devemos aproveitar o mundo que nós temos ao nosso redor, bibliotecas, internet. É muito devido a ser esse bom mundo por acaso. Portanto, eles estudam, seguramente são inteligentes, seguramente. Portanto, se estudam, se são inteligentes, se saem cá para fora, façam, definam, definam um foco da coisa e trabalhem sobre esse foco. Trabalhem. Tem que se trabalhar. Não se vai para uma entrevista como se fosse beber um copo de água ou beber um copo à noite. Vai-se para a entrevista, todo preparado para aquilo. E é uma luta, é uma conquista. Tem que ser como uma conquista. Acho que fascinante. Eu estou a gostar muito da faculdade. Até tenho duas. Mas uma é mesmo ser única. Eu acho que a palavra indicada será conhecimento, porque no fundo é isso que nós estamos lá à procura. Curiosidade. Eu trabalho. São duas. Eu acho que a palavra indicada será conhecimento, porque no fundo é isso que nós estamos lá no fundo é isso que nós estamos lá no fundo é isso.